Bom dia, senhora! Meu nome é Clarice, eu vim pelo anúncio que tava no jornal pra fazer teste como empregada. Clarice, seu nome? Bom, quero que me fale suas experiências profissionais. Tenho experiência como cozinheira, arrumadeira, babá, faxineira... Enfim, porque pra trabalhar aqui tem que saber fazer um pouco de tudo, né? Porque você é a 11ª empregada, porque eu já despedi 10, né? Porque ninguém parar aqui, né? Senhora, eu tenho experiência como cozinheira, lavadeira, faxineira... Eu já trabalhei em vários lugares nessa área. Vou fazer um teste hoje e amanhã com você. Então, quero que você comece preparando o café da manhã. Quero que faça um almoço, sua melhor receita. Aí vou te avaliar. Dois dias de teste, se eu gostar, você fica. Se não, vou pegar a próxima e fazer teste. Até eu achar alguém qualificada pra trabalhar aqui, né? Porque já se passaram 10 e até hoje não achei nenhuma, né? Vai ser ótimo. Vou me esforçar nesses dois dias de teste. Muito obrigada. Comece hoje mesmo, tá? E amanhã esteja aqui às 7 horas da manhã. Obrigada. E amanhã cedinho também estarei aqui, às 7 horas. Com licença. Ai, meu cabelo precisa de uma hidratação urgente. Olha isso. Cacho, sem cacho. Jurema, filha. Você está aqui. Filha, com essa roupinha em casa. Essa roupinha só pra você sair. Ai, mãe. Mãe, quantas vezes eu já te disse que eu não tenho roupa pra ficar em casa? Porque lá é mais roupa de sei lá o quê. Bom, filha. Mas eu tenho uma boa notícia pra te dar. Fala. A mamãe arrumou emprego. Com uma empregada. Numa casarona. Filha, hoje eu fiz o teste já. E amanhã eu tenho que estar lá cedinho, 7 horas. Eu não posso perder essa oportunidade. Dois dias de teste. Mãe, amanhã eu não tenho aula. Quem vai ficar comigo? Filha, mas aí você pode ficar sozinha. Eu acho que não tem problema nenhum. Ah, não. Não tem nada pra fazer aqui. Eu não tenho celular. Não tenho televisão. Ah, filha. Mas é que... Eu comecei agora no trabalho. Hoje foi meu primeiro dia de teste. Amanhã é meu segundo dia. Ah, mãe. Mas essa casa não tem nada pra fazer. Não tem ninguém. Mas eu não sei o que fazer. Não tem ninguém pra ficar com você. E também eu acho que não vai ser legal eu te levar logo assim. Eu nem falei pra ela. Me leva logo, mãe. Só, se você não contar pra ela. Ai, Jurema. Bom, então você vai ir. Você vai ficar lá num quartinho. Que tem lá um quartinho de empregado. Você vai ficar lá sentadinha, quietinha. Até eu terminar mais um dia de teste. Porque eu preciso muito que ela me contrate de vez. É um emprego muito bom. É um salário muito bom. E só é ela e uma menina. E a casa é enorme. Mas não é bagunçada. É tudo bem limpo. Bem organizado. Um emprego bom desse eu não vou arrumar. Eu preciso me esforçar. Tá bom, então. Então amanhã eu te levo. Mas você vai ter que me prometer que você vai ficar quietinha lá, Jurema. Tá bom, mãe. Ai. Oi, mãe. Mas o que você tá fazendo aqui, Jurema? Se a dona Helena te pega aqui, ela vai me dar uma broca. Eu não falei pra você não sair no quartinho. Fica lá. Ai, é que eu tava entediada. Ela não tem televisão, não tem nada pra fazer. Não tem nenhum joguinho. Mas lá é o quartinho dos empregados. Eu falei pra você esperar lá. Se ela te pega aqui, sai daqui. Vai pra lá. Ai, mãe. É que eu quero ir no banheiro. Vai lá no quartinho tem banheiro, Jurema. Não, mas aquele banheiro é muito... Deixa eu falar embaixo. Você vai me prejudicar. Se a minha patroa te pegar aqui ou a filha dela não vai gostar. Vai lá. Volta pro quartinho. Vai, Jurema. Um livro. Meu sonho era ter umas bonequinhas dessa. Mas minha mãe fala que é caro o LOL. Aí ela comprou uma LOL, só que era fake. Ai, era horrível a LOL. Olha aquela lá. Que linda aquela lá em cima. Quem é você? Eu, 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 eu sou sua filha da... Da empregada. Hum, entendi. Pode continuar a mexer, então não tem problema nenhum. Qual o seu nome? Ju. Só Ju? Jurema. Nossa, que nome lindo. Meu nome não é bonito. Qual que é o seu nome? O meu nome é Sofia. O nome dela é mais bonito que o meu nome. Por que que mamãe teve que me dar esse nome de Jurema? Mas eu acho o seu nome lindo. Mas eu não gosto do meu nome. Então só me chame de Ju. Tá bom. Só tava procurando banheiro, mas me perdi. Ah, mas tudo bem, se você quiser mexer aqui, pode mexer, não tem problema nenhum. Bonita essas suas LOLs. Obrigada, mas eu não brinco muito com elas. Eu gosto mais é de ler esse meu livro. Ele tem um monte de coisas legais e um monte de surpresas. Ah, eu não gosto de livros. Eu daria de tudo pra ter um celular. Ai, eu também não gosto de celular. Como assim? Ai, essa menina é doida. Eu não gosto de celular. Eu daria de tudo pra ter um celular. Nossa, que almofada bonita. É, eu também gosto dela. Sofia, querido, estou entrando. Tá bom, mãe. Quem é essa menina aqui no seu quarto? Eu já te proivi de receber visita em casa, Sofia. Quem é essa menina? Eu não a conheço. É a filha da empregada. Calma. Filha da empregada? Como assim? A empregada trouxe... A empregada trouxe a filha pro trabalho? Qual o problema, mãe? Qual o problema? Eu não admito que a empregada traga os filhos para o trabalho ainda sem minha autorização. Mas eu fico tão sozinha aqui. Ela me fez companhia, mãe. Ah, não me interessa. Como pode? Qual o seu nome, menina? Ju. Ju. Ai, que absurdo. Vou demitir lá agorinha mesmo. Não, mãe. Calma, calma, calma. Não faça isso. Espera. Ela, no primeiro dia de trabalho, no segundo, nem sei. Faz um, dois dias que ela está trabalhando aqui. E já me trouxe a filha? E por que ela não pode trazer? Sem a minha autor, imagina. Se a gente for misturar as coisas empregadas indo no seu quarto aqui como se vocês fossem melhores amigas. Que absurdo, que horror. Mas você está passando dos limites, mãe. Ai, tá bom. Então eu já vou. Só a gente estava procurando banheiro mesmo. Nossa. Ainda por cima é toda mal educada, Sofia. Não quero você com essa menina. Eu não sou mal educada. Tá bom, então, senhora. Eu vou embora. E onde é o banheiro? Ai, eu não, não, não. Não, mãe, por favor. Vou demitir lá sim, agorinha. E por favor, você retira do quarto da minha filha. O que que foi? Nossa, você tem um sinal atrás da sua nuca. Onde? Nesse aqui? Sim. Esse sinal. Eu não sei. Por que? Nada não, nada não. Leve ela até o banheiro. Leve ela até o banheiro. Tá bom. E depois eu vou falar com a mãe dela. Quero falar com a mãe dela. Esse sinal atrás da nuca dela. Esse sinal é muito parecido com o nosso sinal dos gusmones. Só a nossa família tem esse sinal. Ninguém mais tem esse sinal. Mas como a filha da empregada pode ter o mesmo sinal que nós, gusmone? Não.